Fala aí, galera! Galera, boa noite! Quem tá falando aqui é o Quirino Cantor. Esse vídeo aqui é um vídeo especial, tá? Hoje, o entregador de pizza com a bicicleta elétrica ali, ó. Interessante, ó. Eu tô aqui no centro de Brusque. Vamos ver que horas. 8h45 da noite. 8h45. Cheguei aqui, era 8h30. Eu tava apreciando aqui, ó. Tá um frio danado. Hoje, aqui em Brusque, nós amanhecemos com menos 2 graus, menos 1, mas teve lugares que chegou a 0 graus, mas eu acho que foi computado 1 ou 2 graus. E umas 20 cidades catarinenses nevaram, feio mesmo, neve. Neve. E no Rio Grande, umas 30 cidades nevaram. Tá um frio danado. Eu tô aqui na ponte estalhada, né? Tem uma ponte igualzinha a essa no aeroporto de Milão, na Itália. Igualzinha. A ponte estalhada. Bom, galera, eu tô aqui pra dizer que hoje, pra mim, é um dia especial. Hoje é dia 29 de julho de 2021. Hoje eu tô completando 61 anos de idade. Eu quero agradecer os amigos que me parabenizaram nos grupos de WhatsApp. E eu nasci no dia 29 de julho de 1960, 8h30 da noite. E tem um detalhe, né, que confunde, é que meu pai morava lá no interior de Minas, e ele me registrou com um mês de atraso. Eu tô registrado dia 29 de agosto. Mas meu nascimento é hoje. E sempre comemorei em agosto, porque pelo documento, né, na escola, ele seguia o documento. Então, eu tava acostumado em agosto. Mas alguns aí já descobriram, né, essa situação. Já recebi os parabéns. Então, eu tô aqui pra agradecer. Agradecer a Deus, né? Esse dia maravilhoso. Cheguei em casa agora. E eu saí, quase não tem ninguém na rua, né? Tá uma noite fria. Então, vim aqui pra agradecer a Deus e também pra dar esse comunicado pra vocês. Que eu tô aposentado, né? Tá fazendo dois anos. E parece que a vida tá mais intensa agora, depois de aposentado. Eu tava fora ali, gravando umas músicas. Cheguei às 8h. E tô aqui agora de volta no centro. Eu moro ali do outro lado, em frente à prefeitura. Então, eu tô aqui no Rio. Rio Itajaímirinho, ó. Olha só. Então, eu tô aqui mesmo pra bater um papo legal. E amanhã, cedo, vai ser amanhã mais fria. Eu acho que faz o pessoal que eu conversei aí, ninguém se lembra de um frio tão forte como esse. Amanhã tá previsto fazer frio aqui de 0 graus. 0 graus, 1 grau, né? Ou menos 1 até. Nessa região de Blumenau, Joinville, menos 1 grau. Curitiba hoje, eu acho que foi menos 4 graus. De menos 4 a menos 8. Isso é uma coisa inédita. É uma coisa inédita. O frio aqui realmente tá congelante. E eu tava vendo agora uns vídeos dos meus amigos lá do Rio de Janeiro. Lá na praia do Leblon, a água tá invadindo a beira-mar, né? Então, são fenômenos da natureza, né? Estranho. Um frio tão forte assim, nunca... Eu não me lembro. É realmente... É de doer a espinha mesmo. Aqui é a beira-rio, gente. Que a gente caminha. De vez em quando. Eu vou aproveitar aqui. Que não tem muito carro. Pra atravessar e a gente seguir conversando. Então... Eu tô aqui... Registrando esse momento, né? É... Momento feliz pra mim, né? Que eu tô comemorando meus 61 anos de idade. Trabalhando lá. Trabalhando bastante. E hoje eu tô trabalhando com o que eu gosto, né? Com o meu hobby. O meu hobby sempre foi cantar. Eu fui professor de jardim de infância, de aula de canto. Isso nos idos dos 1980, ele. E... Graças a Deus eu consegui me aposentar. Aos 59 anos. Então... Eu tô mexendo com música. Tá fazendo um ano. Foi em julho do ano passado. Que eu comecei esse canal no YouTube aí. E tá sendo muita descoberta pra mim. Olha aqui, ó. Pintura... Grafite, não. Então, eu tô passando assim por um momento muito legal. Muito feliz, né? E tô aqui pra agradecer... Aos amigos... Que me parabenizaram hoje nos grupos de WhatsApp. Quero dizer muito obrigado... A todos, né? A amizade é um... É um bem precioso. E a gente busca preservar os amigos, né? Amigo é mais que parente. E... Muito obrigado mesmo a todos vocês aí que me... Me parabenizaram. Eu tô feliz. Tô contente, né? Muito bom. Então, esse aqui é o centro de Brusque. Não tem ninguém na praça. Ninguém é doido, né? Tá um frio danado. Tá um frio danado. Já mostrei essa praça aqui algumas vezes, né? Com movimento. Agora vocês estão vendo a praça vazia. Olha ali, ó. A... A igreja de São Luís Gonzaga. É até bom... Registrar esse momento. A praça vazia. Não tem ninguém. Só o Quirino Cantor aqui, ó. Vou atravessar ligeiro. Só o Quirino Cantor registrando. Esse momento único. Momento de frio. Olha aqui, ó. Que vista linda. Da nossa igreja aqui, ó. A paróquia central. A matriz de São Luís Gonzaga. Aqui é o... Ministério do Trabalho, né? Justiça do Trabalho. Já mostrei. Isso aqui lembra uma estaçãozinha de trem, né? O ponto de táxi. E aqui é a praça. Mais uma vez registrando a praça aqui de Brusque. E batendo um papo com os amigos. Muito bom ter feito esse canal aí no YouTube. Tenho recebido ligações, amizades, parentes. Até uma prima minha de São Paulo me ligou. Que descobriu o meu canal. E pessoas lá do Pará, vendo eu fazer vídeo da cidade. Me perguntando como é que é a vida aqui em Brusque. Aqui é a Galeria São José. Vamos subir as escadarias aqui, ó. Eu até vou fazer esse ritual. Em forma de gratidão a Deus. Eu morava no Rio de Janeiro. Perto da igreja da Penha. Que tinha aquelas escadarias bonitas. Que o meu amigo Rodolfo. Subiu esses dias, né? Então é muito bom. Quero agradecer a Deus, né? Pela vida. Agradecer aos meus pais. Que me deram esse dom. Que me permitiram estar aqui nesse mundo, né? Vivenciando, aprendendo. Olha aqui a cidade deserta. É importante registrar isso aqui. Aqui é uma gruta. Olha. A gruta de Nossa Senhora. Aqui é a igreja matriz de São Luiz Gonzaga. Vamos subindo. E vamos... Ah, tá fechado o portão ali em cima. Vamos subindo e vamos agradecendo a Deus, né? Pela saúde. Pelo dom da vida. Pelos amigos. Agradecer a Deus. Por a gente estar aqui. Nesta cidade abençoada. Nesta cidade. Pessoas maravilhosas. Olha aqui a vista da igreja luterana. A vista do antigo Correio ali, ó. Olha a música, violão. Escutei. Ah, tá fechado aqui. Olha aqui. Olha que som gostoso. Olha só, gente. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Olha as paredes aqui, ó. Olha. Essa igreja aqui demorou muito tempo para ser construída. Ela é toda de pedra. Olha a grossura das paredes. Olha só. Olha a grossura das paredes. Ela é alta. Eu já estive ali em cima, ali na ponta. Uma vez eu subi no talhado da igreja. Aqui dá para ver ainda um pedacinho da ponta estalhada. Onde eu estava agora, ó. Olha que vista. Eu vou contornar aqui. E assim, semana que vem é semana de Brusque. Brusque está completando 161 anos de vida. Vai fazer nossa Brusque querida. Uma vez eu fiz uma música para a Brusque. Eu tenho que revir lá nos meus papéis. Olha aqui. Aqui é a lateral da igreja. Igreja Matriz de São Luiz Gonzaga. Olha o paredão de pedra. Isso é até bom. A gente matar a saudade. Quem estudou aqui em Brusque, meus colegas, ex-seminaristas. A minha faculdade de filosofia começou ali, ó. Ao fundo, ali no salão paroquial. Depois foi transferida para a faculdade nova que o padre Orlando fez. Ali na subida do Morro da Caixa d'Água. Aqui é a casa paroquial, ó. Agora está tudo cercado. Olha aqui os vitrôs da igreja. Está fechada. Está fechada. Se estivesse aberta, eu iria abrir. Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi só... Hoje tem cachorro quente. Eu vou comprar para ajudar a igreja. E também é bom um cachorro quente, né? Quem é que não gosta? Ah, no salão paroquial. Vou lá agora. Olha aqui. Hoje tem cachorro quente. Salão paroquial. E aqui é a... É o salão... Quer dizer, a casa dos padres, né? A secretaria da igreja. Ali tem o auditório novo. Auditório novo. Muito bom. E aqui, ó. Eles cercaram o estacionamento. Aqui os fundos da igreja matriz. Então esse vídeo, pessoal, é para dizer como é bom viver, né? Meu hobby é cantar. Meu hobby é levar alegria às pessoas através da música. E cada dia eu aprendo mais. Eu vou seguir. Já cumpri a minha missão profissional. 40 anos de trabalho. E agora... Meu trabalho é exclusivamente voluntário, né? E assim a gente vai fazendo amigos. A gente vai aprendendo, se doando, crescendo. Hoje de manhã eu me dediquei ao Lions. Eu sou secretário do Lions Club. E de tarde eu fui gravar música. Cheguei em casa de noite. Então a vida é um corre-corre. Não... A vida minha está sendo mais intensa agora. A terceira idade é assim. Não é ficar em casa no controle remoto da televisão, não. Então, olha aqui, ó. Olha o salão paroquial ali, ó. O auditório. Tem gente lá dentro. Eu não sei. Parece que tem. Ah, tem uma palestra lá, ó. Eu não vou filmar. Mas daqui dá pra ver um senhor ali, ó. Olha, com o microfone. Ele não está no palco. Ele está ali embaixo. Tem uma aula. Então, aqui eu fiz a minha faculdade de filosofia. O início, né? Depois eu concluí ali na FEB. E hoje ela já está fechada. E é só a UNIFEB. Então, olha como está bonito aqui, gente. Como está bonito. E aqui tem a venda dos cachorro-quente. Vou ali comprar, né? Vou comprar logo uns 10. Aí, ó. Meu aniversário vai ser comemorado com cachorro-quente. Olha só. Isso tudo é trabalho voluntário. O pessoal vem, pega pra levar. Isso aí ajuda a comunidade. Muito obrigado, ó. Muito obrigado. Vamos colaborar também. Ó. Então é isso. Eu não... Vou terminando aqui. Olha só. Calçada. Como está bonito aqui. Como o Brusque está bonita. Como o Brusque está bonita. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer aos amigos, né? Quero agradecer a todos que me deram um feliz aniversário. Quero dizer que eu estou muito contente. Eu quero continuar com vocês. Sendo amigo. Sendo parceiro. E cantando uma boa música. Eu vou procurar caprichar daqui pra frente. Vou procurar melhorar na afinação. E dizer que nós estamos aí pro que der e vier. E... E quero dizer também que... Meu trabalho com música é inteiramente voluntário. Se me chamam pra cantar... Lá no fim de mundo eu vou. Não aceito... Borjeta, gasolina... E nem bebida. Eu vou cantar por minha conta. E eu volto com uma penca de amigos. Volto mais feliz do que eu fui. Então é isso aí. Meu hobby. Meu trabalho, né? Que começou não sei quando. Mas começou. Um dia eu vou... Contar o início... Da... Da minha vida, né? Comecei a tocar violão ali com... No seminário, né? Com uns 20 anos. Mas eu não desenvolvi muito, não. Eu não segui a carreira... De músico. A minha... Eu segui outra... Carreira, né? Então... É... Não me dediquei. Mas a gente... Se diverte. Pessoal... Muito obrigado. Valeu. Quero agradecer mesmo de coração. Tô muito feliz. Muito obrigado. Hoje é 29 de julho... De 2021. Tô fazendo 61 anos. Tô feliz da vida. Muito obrigado de coração. Um abraço a todos os amigos. De todos os grupos. Deus abençoe a todos vocês. Com saúde, paz, alegria. Muitas felicidades. Um beijo no coração. E um abraço do querido cantor. Valeu e tchau! 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 Venerável Padre Leão João de Hon, fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus de Unianos. Nasceu no dia 14 de março de 1843 e faleceu no dia 12 de agosto de 1925. Fundador da congregação que eu estudei cinco anos. Era moço demais pra saber que caminho devia escolher. Não podia, por certo, esconder certas coisas que a vida que ensina. Afinal, o que sabe um rapaz aos 18 anos de vida? Tudo isto é escutar a João quando ele apareceu lá na casa dos pais. Cultivando esta ideia atrevida. Pregar o reino de Deus. Lutar pelos oprimidos. Levar a força do amor onde manda o rancor. Onde o medo é demais. Lutar por um ideal. Pelo bem contra o mal. E a serviço da paz. Padre Leão de Hon, muito obrigado. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Encerrando o vídeo por aqui. Que Deus nos dê a sua graça. Sua graça e sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho. E a sua salvação por entre os povos. Salmo 66, versículo 2 a 3. Paróquia São Luiz Gonzaga. Paróquia São Luiz Gonzaga. Paróquia São Luiz Gonzaga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL